Esse é o novo desafio, desafio do bumbum A mulherada se joga e vem tremendo no bumbum A mulherada se joga e vem tremendo no bumbum A mulherada se joga e vem tremendo no bumbum A mulherada se joga e vem tremendo no bumbum A mulherada se joga e vem tremendo no bumbum A mulherada se joga e vem tremendo no bumbum Valeu, vamos!